Tirei! Bora! Vamos lá! Pulou ninguém! Como não? Toma a gente! Lá atrás! A frente não! Eu não vou cair em cima de escudo, hein? Soldado inimigo! Lê caiu pra trás de você! Tô vendo? Peguei, mas caiu junto comigo! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Bate tudo! Bate tudo? Eu tô sem bala! É! Nossa! Tem um cara! Ainda tem um cara comigo! Tô subindo! Eu peguei um, ainda tem mais um comigo! Cadê? Não sei! Ou ele correu! Eu tava no andar de baixo! Não tem ninguém! Fiquem de olho no céu! Tá voltando, eu acho! Ele correu por você! Tô tentando voltar! Uma vez alguém queira aquilo ali! Mano, vamos aí que nós temos que andar, hein! Sim! Ó! Se liga! Vamos rapar! Em cima não tem ninguém! Rapo que der aí! Pra nós poder sair daqui! Eu tô descendo! Lá no telhado! Ó! Tem uma caixa de munição! Aonde? No telhado! Ah! Vou pegar essa daqui! Alguém pega lá! Vant inimigo ativo! Caixa de colete! É! Eu peguei a de colete também! Japa! Consegue filho! Eu já tô com a gente munição! Vou fazer o seguinte! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Opa! Vant inimigo ativo! Tô vendo se não era arma de três tiros! Tá! Vai pegar o quê? Eu vou pegar... O cara está chegando! Desce todo mundo! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Vai ter que ir embora! Já tô andando na frente aqui já! É! Mas passou nego aqui! Eu preciso de uma arma mais... Leve velho! É por isso que eu tava atirando aquela hora! Tomando aqui! Cara aparentemente não tem ninguém! Pelo menos contrário terminou! Alvo perdido! Já tá vindo! Já. E aí? Segura aqui, vai buscar a caixa. Segura. É, porque aqui não está dentro. O cara tá aqui, mano. Aí é onde? Você tá de altura aqui, mano. Que vacilo. Por que você não tem como entrar aqui? Eu sou burro. Me dá seu dinheiro ali. Cadê você? A gente vai dar nós. Os reforços estão a caminho. Não dá, não dá, não dá, não dá. Deixa eu ver se eles estão lá ainda. Estão correndo. Se eu não morrer. Se eu não morrer. Eu não sei que não. Agomento indo pra sua direção. Esse não é o fim. Vem. Ah, a gente só me acabei. Nós vamos ter que andar, hein? Sim. Só que eu vou lá no mercado buscar a minha coisa. Ah, você não vai fazer isso, não. Todo mundo já pegou o loadout, viu, amigão? Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Só para ir subindo. Só para ir subindo. Saber. Algo da caçada definido. Pode matar. Algo da caçada definido. Pode matar. Algo da caçada já era. Maravilha. Leia, eu não subi. Vou aqui. Cadê o jato? Você vai acreditar que eles não pegaram a minha caixa de munição? Se for os caras que estão socando, eu vou pegar. Já, você vai vir, filho? Eu tô subindo aí. Galera, nós vamos um buraco. Um. Eu tô indo no sentido do buraco. Mas era bom nós irmos para o baixo, né? Tem gente embaixo. Foram os caras que me mataram. Eu tô subindo aí. Eu tô subindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ninguém aqui me lê. Só que eu gastei a minha, viu? Eu tenho duas. Já está parando sua cor. É de um anti-tanque. Mas vai fechar aqui? Ô, Victor. Você vai ali e pega o meu dealt de novo. Tô vendo um pacote de ajuda. Mina AT ativada. Ó, deixa eu ver se tem alguém aí. Mano, não tá marcando ninguém nessa porra. Já peguei o loadout de novo já. E aí? Vocês estão gastando tanto assim? Você pega o loadout de novo, você fica com duas, viado. Eu vou lá. 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 E eu ainda não cheguei aí, tô esperando, zona segura realocada, eu tenho um ataque, a estação de compra foi assustada, vante inimigo ativo, agora dá pra ver quem tem, ataque essas pegadinhas, cara eu to vindo como se fosse ele correndo junto com a gente, é mas essa é a nova atualização, cuidado, 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 lançando fragmentação, marcou, vai no campo, a janela de resurgência vai fechar logo, desce tampa, desce tampa, o Victor ta fechando aqui, não vai subir não, já fechei, já meti duas mina, já pus uma aqui, eu acho que vai fechar aqui pro meio aberto, definindo ponto de encontro, inibidor de radar inimigo detectado na sua área, entendeu, o ideal seria nós subir depois, caralho, como você subiu aí mano, que top velho, eu só pulei na mesa, é então, mas ta bem acima da mesa, ta na altura da mesa, vou soltar o negócio ai, pera ai porração, os cara ta descendo, jogando pra segmentação, vai aparecer aqui agora. marquei o ponto de encontro, tem uma mina aí, uma em cada porta vai sair, viu, Ô Japo, solta um pouquinho desse dinheiro pra eu comprar uma caixa de munição se precisar Mais? Não Cara, estratégia, eu acho que nós devíamos sair aqui, ó Volta pra nós sair aqui, Leandro O ideal é nós sair aqui, fecha essa porta aí, fecha essa porta aí O ideal é nós sair aqui, ó Ou nós pode ir por trás aqui, ó É, mas os caras estão tudo do nosso lado, ó O cara tá aqui, ó Marquei o ponto de encontro Calma aí, deixa eu ver Eu posso mandar um ataque neles Vem, Leandro, vem, 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 vem Vem, Leandro Bora, bora, bora Agora nós temos que tomar o rumo Alvo da caçada é identificado A gente vai resolver Tem que tomar um rumo agora, e aí? Tem que tomar uma casinha, uma dessas Vem, vai, invadir ali, ó Olha o caralho Invade, vai, invadir ali, ó 3, 2, 1, fui Aonde? Aqui, na frente, Leandro Como é que é, Leandro? Ah, não tinha visto Tão atirando na gente Tomou bala, Leandro Nossa, cara, tô entrando aqui Tomei Tem que deixar embaixo Tem Gai chegando Zona segura realocada Gai avançou tendo, hein Japa, dá pra não sair aqui, Japo, ó Ou aí Calma aí, só vou... Gai está chegando Eu acho que tem um cara aqui, ó Eu vou marcar aqui Eu vou marcar aqui Ó, quando passar a máscara aqui Sim, precisa de matar Gai, bom trabalho Faz isso de novo, eu atiro de volta Tomei bala Poxa, tá pegarela Parado Ela já tá pra zoar dessa máscara, hein Filha da puta de máscara Esse não é o fim Cai, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Onde eu tô? Eu vi, eu vi. Não foi nada, levanta. Cara, não sei se eu entendi, eu já pudei. Tomou com ele. Caralho, vai te atrasar dois ali. Só tem cinco. Ya, pulei com você. Tô mudei. Na direita, na direita. O gás tá vindo. Peguei um. Me escuta, me escuta. Os cara tá atrás daquela casa ali. Eles soltaram o gás pra ficar dentro da casa. Que casa? Aí, aí, aí mesmo. Aí? Na sua esquerda. Já tô tomando gás, já. Ai, tem que fugir. Peguei. Boa. Boa. Certo? Eu tomei ataque, mano. Eu vi, gente. Eu tava pensando que eu tava dando japa, eu tava no seu. É. Certo? Segundo. Japa, eu peguei a porra da máquina que você falou. Eu entrei no gás e ela acabou. Certo? Sério? Foi, mano. Tomei. Eu já volto. Vou. Caralho, mano. Eu tinha pego os dois ali, velho. Um eu derrubei e o outro me derrubou. Caralho. Parabéns. Valeu, valeu, valeu. Bom jogo. Parabéns. Valeu, valeu. O que é nóis? Certo, amigo. Que nóis. Que nóis. Obrigado.